Fala aí pessoal, firmezinha! Então, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque realmente eu fui pra São Paulo, certo? Eu recebi um convite aí do Carlos Kibem, que tem o projeto Vibe na Kombi. Ele viaja, ele roda pra tudo quanto é lugar, da América do Sul, ele quer rodar o mundo com uma Kombi, entendeu? E ele me convidou mais uma vez pra fazer parte do projeto Vibe na Kombi. Da última vez a gente foi pra Búzios, ficamos lá 50 dias em Búzios, fizemos duas festas lá, tocamos com um line gringo, né? Uma galera da Argentina, Uruguai, Uruguai, eu conheci gente do mundo inteiro lá. Alemanha, Polônia, México, Argentina, gente do mundo inteiro. E daí eu tô indo agora, que agora ele tem um lugar fixo, e a gente vai começar a fazer os vídeos pra gente divulgar o novo projeto aí, a nova temática do projeto aí, pra gente conseguir arrecadar fundos pra gente fazer aqui a América do Sul, né? Viajar com uma Kombi, América do Sul em dois DJs numa Kombi. E fazendo música, e fazendo set em lugares paradisíacos, e tudo mais, pessoal. Então, é você aí que tá assistindo, vou deixar o link aqui, ó, do YouTube do Carlos, e acesse lá, vê lá nosso projeto. E vamos lá, né? Então, a galera aí que estiver aí acompanhando, vão acompanhar comigo aí a viagem pra São Paulo hoje. Tô indo lá comprar as passagens, né? Também tô indo, imprimir umas capas de CD que eu não saio de casa sem CDs, né? Pra ligar pro pessoal. E vamos comigo aí, que vai ser top. Valeu, galera! Bora! Falei, pessoal! Oi, ó! Já cumpriu a passagem. São 5 horas da tarde, já embarca aqui, ó, de Campo Morão, né? Tô aqui na rodoviária. Embarco de Campo Morão pra Corbelha, de Corbelha pra São Paulo. São Paulo pra Serradeira. Então, vamos lá aí. Tchau, hein! Estamos na estrada, né? Estamos de lá de Campo Morão, 5 e meia da tarde. Já andamos um pouco aí, já 8 horas da noite. Paramos aqui em Corbelha. Aqui é um posto de parada, né? Não é a rodoviária, mas daqui a pouco chegamos na rodoviária. E da rodoviária eu já vou fazer ali uma baldeação ali, uma troca de ônibus pra ir direto pro Tietê, em São Paulo. Olha só ali, ó. Ali tem uma entrada da cidade, ó. Corbelha, né? Tem um... Se vocês observarem aqui, ó, tem um chafariz aqui, bem bonito. Né? E aqui, a parte de trás aqui é onde o pessoal faz a parada. Então, vamos seguindo viagem aí. Faz um pouquinho de tempo que a gente saiu. E daqui a pouco... Daqui a pouco não, né? Vamos madrugar aí dentro do ônibus. 11 horas da manhã, estamos chegando em Tietê, em São Paulo, beleza? Então, bora, 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 hein? Primeiro probleminha da viagem. Cheguei aqui em Corbelha, cheguei na rodoviária e não era na rodoviária. Esse meu amigo aqui, que tá aqui na frente, ele me auxiliou. Vou voltar lá onde a gente estávamos lá, que é onde eu acabei de gravar pra vocês. Lá no restaurante. Então, vou pegar um táxi. Tô esperando um amigo dele aqui chegar. Como se não é mesmo? Seu José. Seu José. Então, a gente vai voltar lá no ponto de parada pra pegar o ônibus pra São Paulo. Daí teve um outro probleminha. Eu acho que eu comprei a passagem pra cidade de Tietê, São Paulo. Não pra rodoviária do Tietê. Também vou ver isso com o motorista. Eles estão falando aqui que eu comprei certo. Mas eu tô achando que eu comprei errado porque dá 6 horas de São Paulo a viagem até o Tietê, a qual que eu comprei. Mas vamos ver lá. Eles estão falando que deu certo, então eu vou na deles aqui. Tomara que esteja tudo certo e eu não tenha problema nenhum lá em São Paulo. Daqui a pouco nós voltamos aí com as informações. Valeu? Dali, dali. E aí, galera. Vamos dar uma voltinha em Corbelha. Conhecer um pouco da cidade. Vamos voltar lá pro posto, né? Pra onde era pra gente ter ficado, né? Acabei pegando errado aí o ônibus. Mas foi bom que pelo menos eu já retirei a passagem. Vamos pegar ali na beira da estrada. Faltam alguns minutos ainda. Estão com o tempo bem tranquilo. E vamos embora pra São Paulo, hein? Como é o nome do senhor? Sr. Osvaldo. Sr. Osvaldo. Sr. Osvaldo aqui, o senhor taxista. Dá um tchauzinho aí, ó. Eu sou um taxista aí pra atender o povo, né? Pra salvar a gente. Muito bom. Eu sempre, toda vez, atendi o povo. Eu sou policial. Ah, o senhor é policial? Tá aposentado. Aham. Foi pra ele da polícia, tem algum taxista. Ah, que bom. Assim é bom, né? Que conversa bastante com as pessoas. Sempre tá... Ainda tá fazendo um dinheirinho, né? Sem corredor. Mas mesmo tem uma corrida pra Londrina. Pra Londrina? Pra Londrina. Nossa, é longe Londrina, hein? É. Rapaz. Vamos seguindo aí, pessoal. Estamos aqui em Corbelha. E eu vou voltar com vocês aí mais pra frente, beleza? Fiquem ligados que acompanhando essa história, Dessa viagem muito louca. Que vai dar tudo certo, hein? Bora. Isso aí, galera. Era 8 horas da manhã. Já estamos aqui na segunda parada. Já paramos em São Paulo, já. Nosso destino aí já tá meio caminho andado. Paramos aqui num lugar pra comer. Um restaurante muito grande. Tinha até passarinho. De tão grande que era o restaurante. As coisas aqui não são muito caras. São preço bem razoável. Dá pra comer tranquilo. E previsão aí pra chegar em São Paulo umas 11 horas da manhã. Daí depois a gente pega outro ônibus e vamos pra Serra Negra. Mas tá bem top aqui. Tá um friozinho, assim. Deve estar uns 11 graus, assim. Uns 12 graus. Tinha uma neblina na estrada. Mas tá tranquilo. A viagem tá maravilhosa. O solzinho já saiu ali. Já tá começando a esquentar. A galera ainda tá de blusa. Mas acredita aí que daqui a pouquinho o sol já começa a tirar a blusa. Porque já tá começando a esquentar. E vamos seguir viagem aí, galera. Segue aí que tá bem top, hein. Daqui a pouco chegamos no nosso destino. E vai. E vai. E bate na mente alucinar. Embaixo da trá que ilumina. Toda atmosfera é o ar. Trote na mente alucinar 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 Isso, devagar Devagarzinho, devagar Com o favor, isso Isso aí pessoal, vocês viram aí que eu gravei um pouco da cidade de São Paulo pra vocês Pra ver a nossa entrada Passamos lá no terminal da Barra Funda, que era o outro terminal Mas não era lá, a gente tinha que ficar no Tietê Já chegamos aqui no Tietê Já coloquei aqui, ó CDJ, caixa de som Minhas roupas, equipamentos Tudo no carrinho aqui Agora vou comprar passagem Pra gente ir pra Serra Negra agora, hein Então vamos embora que A gente tá na metade da viagem já Vou gravar um pouco aqui pra vocês a rodoviária A rodoviária é bem grande, bem bonita Bem iluminada Né Não sei porque não tá focando Melhorou um pouco Então pessoal, é o seguinte, ó Eu acabei pegando a passagem Não pra Serra Negra Eu peguei pra Lindóia, né Abrei a passagezinha ali pra Lindóia Falei com o Carlos E ele vai lá me buscar de Kombi em Lindóia Então assim, é uns 15 minutos de Serra Negra Ficou mais fácil Porque senão tem que ficar aqui até as 4 e meia da tarde Pra pegar um ônibus que vai pra Serra Negra E ele vai pra uma outra linha que é bem demorada Então se eu pegar pra Lindóia direto Eu consigo fazer o trajeto mais rápido E também, né É um pouco mais longe de onde que eu preciso chegar Mas como os meninos lá falaram que não tem problema Eles vão buscar Então fechou então Então vamos direto pra Lindóia Vamos fazer outra tour Vamos conhecer mais uma cidade Essa viagem tá sensacional, hein Conhecendo várias cidades Então bora lá, hein Vou mostrar aqui pra vocês um pouco da rodoviária Cara, a rodoviária aqui é muito grande E é muito linda Tem um telão Telão de LED Telão, não sei se é de LED Lá, quer ver, ó Tem dois na verdade, ó Lá no fundo, ó Tá vendo aqui, ó Nossa, é gigante, gente É do tamanho dos telão das festas, hein Mas Lugar maravilhoso Bem limpinho Bem agradável Né Bastante gente bonita E a galera viajando Muita gente com malo Hoje é feriado aqui na cidade Feriado eu acho que no Brasil inteiro E E Tem uma galera assim no No Na rodoviária Da outra vez que eu passei aqui nessa mesma rodoviária Que eu fui pra Búzios Tinha muito mais gente Vou ser bem sério pra vocês Tinha muito mais gente Mas só que Hoje tá mais tranquilo Tá até melhor assim Achei até um carrinho aqui pra Pra puxar as bagagens, né Mostrei eu acho que Antes Então assim é Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo agora Vou achar alguma coisa pra comer E preparar aqui duas horas A gente pega outro ônibus, beleza? Então Chegando na metade aí da viagem Daqui a pouco Até o final da tarde A gente tá chegando No nosso objetivo final Valeu? Então pessoal Parei aqui pra comer Parei aqui nessa loja Paneiria Toda hora, todo dia Comprei aqui uma esfirra Comer alguma coisinha Antes de chegar lá Né? Pra não ficar com tanta fome, né? Porque eu já tô Morrendo de fome já É isso aí galera A gente viajando aí Pra fazer os Os trabalhos, os shows, as músicas E a gente acaba Encontrando várias coisas assim Que até arrepia gente, né? Olha só Esse rapaz Aqui na rodoviária Certo? Tem um piano Que as pessoas podem vir aqui no piano E ficar tocando Vou gravar um pouquinho aqui Pra vocês curtirem um pouco Beleza? Pra vocês verem aí Como que é Maravilhoso, né? O som do piano E curte aí Curte aí com vocês aí Vai! E assim, Com que é Que as pessoas podem vir aqui no mundo Não as pessoas podem vir aqui no mundo É só E não as pessoas podem vir aqui no mundo E não as pessoas podem vir aqui no mundo Esse arranjo é mais pra voz, né? Tem um também que eu faço. Ele me ama, como eu amo você. 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 Eu sou o Michel Eduardo da Costa, eu aprendi nesse piano do Tietê, isso aqui, primeiramente agradecer a Deus, em primeiro lugar, em segunda, a lanchonete, e hoje eu faço vários arranjos, faço arranjos do que o rapaz tomou agora da Maraia, desse do Roupa Nova, e um dia eu quero ensinar o método que hoje eu uso, eu uso as notas comuns, mas porém usando numeração, que é mais fácil para a pessoa entender, é isso. Bora aqui em São Paulo mesmo? Então, por enquanto eu estou num abrigo, mas o meu sonho é música, e hoje em dia, graças a Deus, eu já toco quase seis instrumentos, espero uma chance de mostrar o meu verdadeiro trabalho em música, eu também canto também, canto música, Rimes, Brawl, Flux e Napa, esse pessoal todo. É top, hein? Parabéns, parabéns mesmo. Muito legal. Que coisa mais linda, o cara tocando o piano, fiquei muito, 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 muito impressionado mesmo, porque é muito difícil você ver alguém que toca piano e daí você encontrar uma pessoa que mora no abrigo e entende de música, gosta de música, né, e busca um lugar que tenha um instrumento para que possa tocar música, né, então fiquei bem sensibilizado aí com a situação. Estou dentro do ônibus, o ônibus já está em movimento, já, agora seguimos para Lindóia, né, para a gente se encontrar lá com o Carlos. O Carlos vai com a composa lá buscar a gente e vou mostrar um pouco aí da estrada para vocês, beleza? beleza? Já sentei aqui na frente do ônibus já, já para conseguir gravar um pouquinho para vocês, hein? Então, partiu, né, pessoal? Boa viagem para nós. Eu tô aqui para você. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho aí e a gente chega já. Nossa, 800 quilômetros já, pessoal. Vai ter 800 quilômetros. E vamos juntos, né? Vamos juntos aí que estamos quase chegando. Rapaziada já deve estar lá esperando a gente. E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Olha só Olha só pessoal Olha ali ó Escondidinho no meio da mata ali ó Olha só O Carlão disse que eu iria querer muito filmar isso aqui então Estou filmando até lá, vou filmar até lá, vou filmar até lá, vou chegar lá, vou ver isso Exatamente, o Rio de Janeiro E aí Gente, sensacional. A gente chegou aqui na cidade e já vamos contemplado com duas coisas sensacionais, né? Cara, olha só. Muito top, né? Se você olhar lá pra baixo, tem um bondinho aqui. Eu não consigo chegar mais ali, mas tem um bondinho ali, ó, que vai direto pra lá, pra cidade, ó. E aqui, ó, o pôr do sol que eu acabei de mostrar pra vocês. É um lugar alucinante mesmo, hein? Nunca imaginei que eu ia chegar num lugar tão lindo assim, hein? E agora, galera, eu vou lá pra casa. Comboza tá lá, né? Chegar lá. Ele disse que tem várias pessoas lá de vários países. Já tem um alemão ali dentro, ali. O cara fala tudo enrolado e vamos pra frente, né? Que a gente chegou aqui pra fazer os trabalhos. Bora lá, hein? Olha lá, mais um. Uma coisinha ali em cima. Chegamos, galera. Chegada, galera. Pombosa chegando também. Então, uma chorzinha aí, Carlão. E aí? E aí? E aí? Ah, então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, na parte de fora. Vai lá, Valendo, vai lá, Valendo. Ó, ele mexe com as Kombi, ó, né? Ele faz as Kombi personalizadas pra galera, pra galera, ó. Aqui, ó. Então, assim, o trabalho dele, né? Do Carlos Kimé. Ele é o DJ, né? Do Vibe na Kombi. Então, trabalha com as Kombi, viaja com a Kombi. E é tudo nesse esquema. Chegando aqui, olha só a vista da casa do garoto, ó. Ele disse que lá, lá nasce o sol. E lá de onde que a gente tava, onde que o sol se põe, né? Então, a gente vai ter um nascimento de sol top amanhã, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.